A posição do árbitro, o árbitro é soberano. Então o jogador instintivamente para porque ele levanta a bandeira, mas o árbitro tem razão. O árbitro tá correto na marcação e ele é soberano. Olha o erro de passe do jogador do Luverdense. Eu preciso saber o nome desse rapaz, né? Porque aos 48 do segundo tempo ele não pode errar um par. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida, o gol é legal. Mesmo com toda essa lambança, o gol é legal. Mas que lambança! Exatamente. O assunto como esse, a gente tá dando orelhada pra lá e pra cá. Vamos botar autoridade. Mas vamos botar nosso padrinho aqui, Arnaldo César Coelho. A regra é clara num lance desse? Por favor, seja... O juiz é soberano, Arnaldo. Bem-vindo, boa noite, meu amigo. Boa noite, Roger. Boa noite, pessoal aí do Troca de Passos. Eu nunca tinha visto um lance desse acontecer no futebol mundial. Foi uma precipitação do assistente, uma precipitação grave, porque atrapalhou toda uma jogada que o Internacional estava fazendo. Detalhe, o Internacional não tem culpa de nada. Ele levanta a bandeira e, marcando o impedimento erradamente, porque o jogador não participava, bota a mão na cabeça e o juiz que entendeu a jogada manda seguir, porque a jogada era legal. Agora, portanto, o gol foi legal. Agora, cabe um comentário. O comentário é o seguinte. Depois que deram tanta autoridade e autonomia aos assistentes de marcarem faltas, de participarem no jogo, os assistentes viraram personagens do espetáculo. Esse Eustáquio, eu vi o jogo completo, todo. Ele participou do jogo intensamente. Entrava em campo para divertir, entrava em campo como marcava lateral, acertou num impedimento difícil, num gol anulado no segundo tempo, como também teve um bom, um gol bem anulado no primeiro tempo do Internacional. O Internacional teve dois gols corretamente anulados e fez esse gol e não tem culpa de nada. O assistente, sim, é que foi o causador de toda essa lambança. Ele agiu como se tivesse um futebol de várzea. Infelizmente, o futebol brasileiro não pode ter um assistente que se comporte dessa forma. Não pode pertencer ao quadro brasileiro de árbitros. Só isso. O que aconteceria, Arnaldo, se por acaso o Luverdense decidisse não continuar a partida? Por indignação desse beneficiário. Detalhe. O Luverdense fez o papel digno de desportividade. Os jogadores se reuniram, falaram assim, vamos para o jogo, não vamos sair de campo, porque sair de campo vai ser feio e não vamos ser punidos. O Luverdense agiu profissionalmente. Claro que foi prejudicado, porque se o Bandeirinha não tivesse levantado a bandeira, os jogadores não parariam na jogada e poderia não ter tido o gol. Poderia não ter tido o gol. Mas isso é uma hipótese. O importante é que eles tiveram uma atitude digna de desportividade e não querendo sair de campo, se reuniram e jogaram brilhantemente os 90 e os 100 minutos de partida que nós tivemos. Agora, o responsável por tudo foi esse assistente Eustáquio, que não tinha que se precipitar, quis aparecer mais que o espetáculo e errou. Pena que estragou todo o espetáculo. Arnaldo Luiz Carlos, boa noite, amigo. Tem uma pergunta aqui, eu estou com redes sociais abertas e tem muitos torcedores perguntando se o Potker não participou do lance. Não participou do lance. A bola vai para ele, ele vai correr na bola, mas não atrapalha ninguém. O fato dele correr na bola não quer dizer que ele tenha participado. O passe foi para a direita e o jogador fez o gol legal. Agora, os jogadores pararam porque o assistente levantou e induziu os jogadores a parar. Esse é um vício também do jogador brasileiro. O assistente não apita o jogo. O assistente não decide nada. Quem decide é o árbitro. O assistente apenas auxilia, certo ou errado. No caso aí, auxiliou de forma errada. Por quê? Porque hoje em dia deram tanta moral para o assistente, que o assistente pode marcar falta, que o assistente pode fazer isso, que quando o assistente levanta a bandeira, todos os jogadores param achando que ele marca alguma coisa. Ele não marca nada. O assistente é um assistente. A palavra está dizendo assistente. Eu nunca vi numa empresa um assistente mandar mais que o chefe. Eu nunca vi no Esporte TV o assistente mandar mais que o diretor. Quem manda é o árbitro. Quem decide é o árbitro. O árbitro entendeu que a jogada foi legal e deu vantagem na jogada. Então, na teoria, tudo isso que aconteceu, o árbitro agiu corretamente, Arnaldo. O árbitro acertou, entendeu que a jogada foi legal, entendeu que o jogador fez o gol legal. Agora, o bandeirinha atrapalhou porque, ao levantar a bandeira, os jogadores pararam achando que a jogada era irregular. Os jogadores pararam, por quê? Porque hoje tem um vício, é um hábito que o assistente, ao levantar a bandeira, o hábito é obrigado a atender esse assistente. E o assistente, muitas vezes, pode errar como errou hoje e errou de forma grave. A minha única dúvida, Arnaldo, é porque não só ele levanta, como ele entra em campo, balança o braço, bota a mão na cabeça, tudo isso antes do gol acontecer. Mas ali foi, Roger, ali é uma atitude espontânea dele, de que tinha errado pedindo desculpas, ele não corre para o centro como deveria ter corrido depois, e passou depois dez minutos pedindo desculpas a todos os jogadores, todos os jogadores do VDS foram falar com ele, ele pediu desculpas a gente ter errado. E após o jogo, ainda teve um jogador que foi cumprimentado, e ele mais uma vez pediu desculpas pela lambança e pelo erro que cometeu, que prejudicou todo o espetáculo.